Você sabia que em Piratas do Caribe, o ator Mackenzie Crook teve que usar duas lentes de contato para ter um olho de madeira mais realístico? Ele disse que era desconfortável, mas não doloroso, e isso ajudava o personagem, já que sem um olho de madeira ele era só mais um pirata qualquer.